Vibe Mundial FMI Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre uma alegria, um prazer muito grande estar aqui ao vivo na Vibe Mundial. Quero agradecer você que é meu ouvinte e que me acompanha aqui há quase 12 anos, sempre ao vivo, sempre no mesmo horário. Quero agradecer você que é meu aluno, meu paciente, que também está sempre aqui com a gente. O tema de hoje, hoje eu já vou falar de ansiedade, dicas para trabalhar a ansiedade. Vamos fazer a nossa terapia da semana, ouvinte? Vamos parar para pensar um pouquinho na vida, vamos entender como é que funciona a nossa mente? Você é ansioso, ouvinte? Você tem ansiedade? Como a gente sabe quando é uma ansiedade normal, quando a gente sabe que virou um transtorno de ansiedade, não é? Então, hoje eu vou passar, primeiro, explicar para você a diferença de uma ansiedade normal. Segundo, explicar a diferença entre o transtorno de ansiedade. Hoje, infelizmente, as pessoas estão piores, porque esse isolamento social, essa sensação de não controle, faz com que as pessoas fiquem cada vez mais ansiosas, cada vez mais com fobias. Então, como é que é a ansiedade? A gente tem, sim, tem uma ansiedade, uma ansiedade normal, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, e até aí tudo bem. Agora, quando começa a ficar transtorno? Quando, primeiro, começa com a hiperatividade mental? Quando a sua mente... Então, vamos lá, vamos fazer aqui seu diagnóstico. Faz aqui comigo, ouvinte. Você tem dificuldade de concentração? Você começa a ler um livro, começa a fazer alguma coisa, vê uma série, tem dificuldade de se concentrar? Significa que você é ansioso, mas a hiperatividade mental, ter muitos pensamentos na mente faz com que... Faz com que você acelere seu pensamento, né? Então, a gente tem que entender como é que funciona a nossa mente, essa hiperatividade mental. Outra questão, quando a gente também diferencia, muita gente me pergunta, Cíntia, o que é síndrome do pânico? Então, a síndrome do pânico são sintomas. São sintomas. Que tipos de sintomas? Então, muitas vezes o paciente sente falta de ar e aí já pensa que está com o Covid, né? Respira e fala, Cíntia, estou com falta de ar. Mas a Covid é diferente, porque é uma falta de ar constante. Quando você tem um ataque de pânico, você tem naquele momento que você está ansiosa, né? Ou ansioso. Também existe ataque cardíaco, seu coração dispara. Você sente a frequência do seu coração dispara. Você pode ter tremedeira, não é? Então, se a gente não trata da ansiedade, a gente chega no transtorno de ansiedade. Então, hoje eu quero passar as dicas, ouvinte. Quero passar as dicas, o que eu faço? Como é que eu faço para não ter ansiedade? Como é que eu faço? Primeiro que assim, a ansiedade não é uma coisa assim, estou curada, não tenho mais ansiedade, não. Ansiedade é um controle, é um controle diário. Ela tem muito a ver com o seu comportamento, que tipo de comportamento você tem, o que acontece com você, não é? Então, tem que entender quais são os seus hábitos. Primeiro passo, né? Você criar uma rotina. Você criar uma rotina da mesma forma que a gente alimenta o corpo, a gente tem que alimentar a nossa mente. E às vezes a gente deixa de lado, né, ouvinte? A gente deixa de lado a nossa mente, porque, como se isso não fosse importante, mas isso é a parte mais importante. As pessoas estão muito estressadas, estão muito angustiadas. Então, a gente tem que criar uma rotina, criar uma rotina para trabalhar com a ansiedade, para trabalhar com a mente. Então, o que você pode fazer, né? Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A Rádio que muda a sua vida E aí